Na realidade, a igreja ensina que a vida começa depois da morte, e que a morte não é como se diz hoje em dia, com a morte acaba tudo. Quantas vezes eu ouvi isso, você também já ouviu isso, ah, com a morte acaba tudo, ele estava sofrendo muito, descansou. Não, é mentira. A pessoa estava sofrendo muito com a morte, e depois da eternidade onde ela está. Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Jesus Cristo. Mas de um modo muito específico, qual é a necessidade que nós temos de rezar pelas almas do purgatório. Segundo, por que as almas do purgatório estão muito esquecidas, mesmo nos católicos. É uma obrigação nossa rezar por eles, mas nós infelizmente nos esquecemos deles. Então, eu lhe convido, acompanhe-me neste vídeo, você pode também oferecer e pedir orações àqueles que são seus queridos que morreram, e que provavelmente estão no purgatório. Eu vou explicar a razão disto. A razão é muito importante. Meu nome é Atílio Faoro, eu faço essa gravação, moro na França, faço essa gravação para a Associação dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus no Brasil, com o objetivo de que o Sagrado Coração de Jesus seja muito amado, venerado, e que reine em todos os corações e também na sociedade. Esse é o grande apostolado do Sagrado Coração de Jesus. Se você, aliás, está vindo a primeira vez no nosso canal e não está ainda inscrito, por favor, inscreva-se no canal e toque o sininho para que possa receber todas as notificações. Então, a matéria é o purgatório. A primeira constatação que se tem, corrente, é que as pessoas não pensam no purgatório. Por que não pensam no purgatório? Porque não pensam na morte. É porque não gostam de pensar na morte. O mundo de hoje, pagão, como foi pagão antes de Cristo, e sempre teve a tentação do paganismo, é não pensar na morte. E não pensar que depois da morte haverá outra coisa. Na realidade, a igreja ensina que A vida começa depois da morte, e que a morte não é como se diz hoje em dia, com a morte acaba tudo. Quantas vezes eu ouvi isso, você também já ouviu isto. Ah, com a morte acaba tudo. Ele estava sofrendo muito, descansou. Não, é mentira. A pessoa estava sofrendo muito com a morte, e depois da eternidade, onde ela está. Por que não se pensa na eternidade? O que acontece conosco, com cada um de nós, depois da morte? Esse é o grande problema da vida. A morte é apenas a porta de passagem obrigatória para a vida eterna. E, portanto, nós temos como católicos, como devotos do Sagrado Coração de Jesus, que pensar no que será depois da morte. E como nós não pensamos, temos dificuldade, por essas razões que eu falei, de cultura pagã, descristianizada, do mundo de hoje, nós não pensamos mais na morte. Não é que não pensamos na morte. A gente sabe que a morte virá. Mas a gente não faz aquela reflexão importante que a igreja manda fazer. O que virá depois da morte? Serei eu julgado apto? Serei eu julgado puro? Sem mancha? Sem pecado? Sem pecado mortal? Para reunir-me com Deus no céu? Ou, infelizmente, Deus nos livre? Morrerei em pecado mortal? E serei condenado eternamente ao inferno? Eu sei que estou dizendo verdades que não são agradáveis de ouvir os ouvidos modernos. Eu sei que estou dizendo uma coisa que é contracorrente. Mas aqui não sou eu que estou dizendo. Não é Atílio Faor que está dizendo. É a igreja católica que está dizendo. É a igreja verdadeira do nosso Jesus Cristo que nos ensina. A vida começa com a morte. A verdadeira vida começa com a morte. Então, nós temos que pensar na morte. E o que virá depois da morte. E pelo ensinamento da igreja, existem duas opções. Ou o céu ou o inferno. Mas, aí entra a misericórdia. Deus pensou também no purgatório. O que é o purgatório? O purgatório é aquele lugar, que pelo nome já se entende, purifica, purga-se. Onde se purga aquelas faltas que não nos permitem estar perfeitos, puríssimos, sem mancha, para estarmos com Deus e com os santos, com Nossa Senhora no céu. Então, o purgatório é um lugar de sofrimento. Mas é um sofrimento diferente, porque não é o sofrimento do inferno. No sofrimento do inferno, é um sofrimento sem esperança. Onde se sabe que nós estaremos lá o resto da eternidade. Não é do tempo, é da eternidade. Não tem fim. No purgatório, nós sabemos que é transitório. E até eu lembro, pode durar mais ou menos, eu lembro até uma coisa que eu li recentemente, que eu tenho aqui, que é neste livro aqui de Fátima, das aparições de Fátima, a irmã Lúcia, falando com Nossa Senhora, pergunta, na primeira aparição, em 13 de maio, Lúcia, a Maria das Neves está no céu? Nossa Senhora, sim, está. E a Amélia, Nossa Senhora, estará no purgatório até o fim do mundo? Veja Nossa Senhora dizendo, muito claramente, estará no purgatório. É muito difícil ir diretamente ao céu. Por que é difícil ir ao céu? Porque ninguém pode se imaginar tão puro, depois de uma vida cheia de quedas, cheia de faltas, cheia de arrependimentos. Nós teremos arrependimentos dos nossos pecados, mas existe uma expiação para nos purificar daquelas manchas que no sacramento da confissão nós já estamos em estado de graça, portanto merecemos o céu, mas ainda temos imperfeições. Estas imperfeições, estas manchas, esta forma de purificação é o que se faz no purgatório. O purgatório é uma sala de espera, assim como quando a gente vai para o hospital, já aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com você que está me ouvindo, a gente vai para uma sala de operação e tem um lugar onde a gente fica esperando. Aliás, tem várias pessoas esperando, mais ou menos cada um com o seu problema, uma sala de espera para entrar na sala de operações. Aquilo é também o purgatório, é uma sala de espera. Então, só que ela tem várias diferenças do inferno. Ela tem semelhanças com o inferno, ele, o purgatório, semelhanças com o inferno e diferenças com o inferno. A semelhança com o inferno é que se sofre e o fogo do purgatório é o fogo do inferno. Portanto, é um sofrimento tremendo. Em segundo lugar, no inferno, nós estamos, as pessoas, as almas que foram para o inferno sofrerão atormentadas pelo demônio. No purgatório, nós estaremos na mão de Deus. Nós estaremos em estado de graça. Não haverá demônios no purgatório. Então, haverá sofrimento, mas com a consolação de que nós sabemos que Deus virá nos buscar de um momento a outro. Daqui a pouco eu vou falar da importância, estamos chegando já ao ponto essencial, daqui a pouco nós vamos falar da importância de nós rezarmos pelas almas que vão sair, que podem ser do purgatório, por nossa oração, por nosso sacrifício. Então, a igreja sempre ensinou que é preciso rezar e pedir pelas almas do purgatório. Agora, na verdade, se não houvesse purgatório, nós ficaríamos desesperados, porque nós sabemos que não temos condições puríssimas de uma santidade perfeita para entrar no céu, mas aí entra a misericórdia de nosso Senhor, que veja que misericórdia da igreja, a igreja é pura, é santa, é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus. Então, ele diz, a igreja nos ensina, calma, não desespere, mesmo que você esteja em estado de graça, mas você tem imperfeições, Deus reservou para você no purgatório um tempo onde você vai purificar-se completamente, e lá você vai ter sofrimento, sim, mas você vai ter um sofrimento com consolação de que vai para o céu. Nada pior do que um sofrimento sem esperança, que é o inferno. No purgatório você tem um sofrimento com esperança, não, com a certeza de que você vai vir um dia ser chamado para ir para o céu, depois que pagar a purificar-se daquilo que você está como que devendo para Deus. E por isso a igreja ensina que existem três tipos de membros da igreja. A igreja triunfante, que não precisa de orações, eles já estão no céu, são santos. a igreja militante, que somos nós, que temos que rezar, lutar para chegarmos à santidade. E depois existe a igreja penitente, que já foi julgada. Então, e aqui entra o problema das almas do purgatório. Como eles já foram julgados, eles não têm mérito no sofrimento que eles têm no purgatório. Eles precisam das nossas orações, que nossas orações têm mérito para Deus, para poderem sair do purgatório. Então, nós, e essa é a grande mensagem do dia do Enfinados, nós levamos flores para os túmulos, está muito bem, é uma boa lembrança dos mortos, nos consola, mas o que é útil, válido, importante para os falecidos é a oração e, sobretudo, a missa. Por isso que nós estamos fazendo uma missa pelos fiéis defuntos, seus amigos, parentes, defuntos, e mesmo aqueles, isso também é um ensinamento da igreja, mesmo aqueles que você, por acaso, tenha alguma falta com ele na sua vida, você não se comportou bem com ele, mas ele morreu, você talvez não tenha visto mais, mas você guarda aquele peso na consciência de não ter sido bom esposo ou não ter sido a palavra certa naquele momento, ter uma atitude egoísta, você pode reparar isto, é um modo de ajudá-lo no purgatório, de modo que ele saia, então, nós com isso damos o principal da devoção aos mortos e às orações que nós temos obrigação por caridade, aliás, de fazer pelas almas dos fiéis defuntos, mas pensando também no seguinte, nós amanhã, depois da manhã, estaremos também no purgatório, e se nós rezarmos agora pelas almas do purgatório, talvez as três avemarias que você possa fazer ou as três ejaculatórias que você possa fazer ao Sagrado Coração Jesus, você pode estar levando uma, duas ou três almas para o céu, e essas almas lá do céu depois vão interceder para que outros na terra rezem por nós no purgatório, então, nas orações que nós temos que fazer, nós podemos rezar, nós podemos pedir, intenções de missa como esta que eu estou lhe propondo, mortificações e boas obras, façam algumas boas obras, por exemplo, peçam, rezem uma, dezenas do seu texto de ejaculatórias ao Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós, dez vezes isto, na intenção de que aquelas almas que você conheceu que podem estar no purgatório, porque isso é um mistério, nós não sabemos quem está no purgatório, mas em princípio todo mundo passa pelo purgatório, saia do purgatório e se for numa sexta-feira peça ao Sagrado Coração de Jesus que ele, pela misericórdia dele, vá ao purgatório e tire essas almas do purgatório, porque ele tem esse poder, se sabe pela tradição inclusive, que Nossa Senhora às vezes vai ao purgatório e resolve tirar almas, porque ela tem esse poder por misericórdia dela de tirar almas do purgatório. Então, eu insisto muito com esta explicação toda sobre a necessidade das almas de rezarem, a necessidade de rezarmos pelas almas do purgatório, nós podemos não só fazer um grande ato de caridade, mas nós podemos também pedir por nós e eu termino lembrando que você pode também inscrever-se no canal e no próximo vídeo, se Deus quiser, continuaremos falando sobre as maravilhas da doutrina católica a respeito do purgatório, porque o purgatório é um lugar de amor, as almas estão salvas, de justiça, porque Deus tem que fazer cumprir a sua justiça e de misericórdia, porque Deus permite que a gente não estando inteiramente puros para ir ao céu, passe por esse lugar de expiação. Então, que Nossa Senhora, que o Sagrado Coração de Jesus ajude você, a sua família a passar bem esse período de finados, lembrando muito de, além de levar flores aos túmulos dos seus entes queridos e amigos, reze, reze, reze ao Sagrado Coração de Jesus e à Nossa Senhora pela salvação eterna deles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, agora e sempre seja louvado. peça a sua guy, esta é a自za ología de Jesus. Quando a minha filha for Absolutely moça que o Senhor oque parents ou seja aos que foram voltadas Amém.